Bom, e aí pessoal, viu certo? Bom, vou fazer um vídeo rapidinho aqui a respeito do sensor de temperatura do Fiesta Bom, além de ter um vazamento aqui no pezinho dele ele tem um problema de manhã pra dar partida se você manda a chave pra dar partida ele fica lá rodando, rodando, demora pra pegar então, e também tem um pequeno problema de disparidade da temperatura aqui 21 graus bloco do motor ou a carcaça e aqui no painel tá marcando 26 graus então, são diversos probleminhas então, como eu disse, de manhã cedo a partida no carro o carro fica fica demorando pra pegar acho que eu devo ter um vídeo se eu tiver um vídeo, eu vou colocar aqui junto com esse vídeo e eu andei pesquisando e esse problema, ele não aparece em scanner simplesmente, você tem que comprar um sensor de temperatura novo e fazer a substituição dele no caso, eu já comprei tá ali na caixinha que depois eu vou mostrar e depois eu vou fazer um teste de partida no carro esse é o sensor novo a princípio tem um vazamento bem no pé do sensor, como eu mencionei então, eu vou trocar também por esse vazamento e é isso aí, depois eu volto com o sensor trocado ah, também é bem fácil de trocar no carro é só puxar esse grampo daqui pra fora com o sensor bem pra cima é isso aí, já volto bom, já tirei o grampo agora no carro é só puxar o sensor pra cima e colocar o sensor novo bom, tá normal a carcaça não tem nenhum trinco aqui no caso que dá pra perceber também tá limpa vamos colocar o sensor novo tá ali, o sensor novo agora é só prender o grampo pronto, tá preso só conectar o chicote e é isso aí depois eu mostro a partida bom, como eu tinha mencionado olha a diferença de temperatura que deu no motor do carro o outro sensor tava marcando, se não me engano, 24, 25 graus e no termômetro a laser em torno de 20 graus coloquei o sensorzinho novo e a temperatura que eu pôo 19 então, essa diferença de temperatura com o carro frio reflete muito na estabilidade da da marcha lenta, aceleração do carro no caso, quando eu ligava o carro pela manhã com a temperatura em torno de 10 graus o motor falhava demais ele pegava, depois morria é marcha lenta irregular porém, quando a temperatura do motor subia o carro ficava normal e esse problema só aparecia pela manhã e é isso aí agora já é desse jeito bom, eu vou acabar de ajeitar ali na frente depois eu dou a partida pra mostrar o funcionamento do motor então, eu vou acabar de ajeitar ali em torno de 20 graus e aí então, eu vou... eu vou... eu vou? eu vou... eu vou... eu vou... eu vou... Obrigado.